Com fé espera no Senhor, em Tuas provas também na dor. Paciência e paz alcançarás, do Teu amado e fiel Senhor. Jesus virá te socorrer, é grande e eterno o Seu poder. Com fé espera no Senhor, somente Ele te faz vencer. Orando sempre sentirás a Sua doce consolação. Jesus te fortalecerás, sustente-a com a Sua mão. As Suas causas o Senhor resolverá por Seu amor. Com fé espera no Senhor, com fé espera no Salvador. O que recebes do Senhor, com zelo deves em Ti guardar. A Tua mão direita está, o Teu pastor para Te guiar. Depois ao céu te levará, em glória te receberá. Com fé espera no Senhor, o Teu desejo Ele cumprirá. Jerusalém celestial, cidade do eterno Deus. Jerusalém celestial, lugar de paz e desplendor. Por fé podemos contemplar, por fé podemos contemplar. A terra que Deus nos vai dar, então exílio o fim dará. O povo santo reinará. Jerusalém celestial, é a cidade onde entrarão os que amarão o Senhor com um sincero coração. Jerusalém celestial, lugar de paz e desplendor. Jerusalém celestial, lugar de paz e desplendor. O povo santo reinará. Jerusalém celestial, tem comparável esplendor. Jerusalém celestial, tem comparável esplendor. Jerusalém celestial, tem comparável esplendor. Então exílio o fim dará. O povo santo reinará. Revela, Criador, ao nosso coração O santo teu querer, a tua intenção Riquezas penais, de divina o fulgor Consente-nos, Senhor Revela, ó bom Pai Rogamos com fervor, teus planos eternais Por teu Consolador, precioso para nós É o santo teu saber, que nos para vencer Ao fazer-nos crescer na imagem de Jesus Queremos prosperar Na graça e na luz Desveida, ó Senhor Mistério lá dos céus E pensamentos teus Revela, ó bom Pai Rogamos com fervor Teus planos eternais Por teu Consolador Precioso para nós É o santo teu saber Que nos para vencer A Jesus eu cantarei louvor Honra e glória Honra e glória sempre lhe darei Exaltarei Ao meu Senhor O seu nome bendirei Cristo, meu Mestre Cristo, meu Mestre E meu Senhor Eu te adoro Por pé com fervor Rogo que guardes Meu coração Vem proteger-o com tua unção E defendê-lo Ó meu guardião Mestre divino Sempre senti Meu coração Dependente de ti Bom fundamento Dá-lhe Senhor Dá-lhe firmeza Virtude e valor E fortaleza Ó meu protetor Vale profundo Cheio de mal Este mundo Ó Rei divinal Só tua força Pode manter Santo e puro Na graça Meu ser Sempre Seguro Com fé E poder Mestre Piedoso Com tua Mão Faze Perfeito O meu coração Santo Ardoroso Em te servir Sempre Voltado Aos bens Do porvir Mestre Mestre Amado Desejo Te ouvir Eis que multidão Muito grande De todas as nações Dizem E tribos Foi vista Nos céus E dava louvor Perante O Salvador Trajavam vestidos Brancos Lavados por Jesus Cristo Nas mãos levavam palmas Louvando ao Criador Dizem Dizem ao perante O trono De Deus E do seu Cordeiro Que a Deus Deus O Senhor Fiel Criador Pertence A salvação Prostrados com reverência Honravam ao verdadeiro Honravam ao verdadeiro Ações de graça davam Em santa adoração Com anjos Com anjos da eterna glória Alegres cantavam hinos Mostraram valor Com Cristo Senhor Com Cristo Senhor Na grande tribulação As pontes das águas vivas Jesus guia os seus destinos Com grande rego sounds Com grande regosijo E quem os querues imbenciam Ó Deus e Pai, Senhor da eternidade Venho adorarte, Santo Criador Com fé e temor da Tua majestade Para os céus elevo meu clamor Rogo, Senhor, por mérito de Cristo Dá ao Teu servo graça e saber Aos olhos Teus desejo ser bem-quisto Nesta oração transforma o meu ser Vem visitar minha alma, ó Deus bendito Das minhas provas me esquecerei Eis-me aos Teus pés Ansioso e contrito Ardentemente Te exaltarei Ó grande Deus, se cumprem as promessas Que Tu tens feito no Senhor Jesus Pelos Teus sinais Já vimos que Te apressas E mostrar a todos Tua eterna luz Pai eterno Do céu nos tem mandado Teu santo Filho, ó Emmanuel Que da escravidão Que da escravidão Nos tem já libertado Ele nos fez seu povo Santo e fiel Deus, ó Deus Deus, Criador Também nos enviaste Teu santo Espírito Consolador Para a redenção Para a redenção Eterna Eterna Nos relaste E por esse dom Sentimos Teu amor Minha alma Minha alma Engrandece Ao meu Salvador Que para mim Atentou Meu Espírito Sente o grande amor De Deus De Deus que me perdoou Redimida Por seu grande amor Minha alma Louva a Deus Com seu sangue Precioso O Redentor Pagou Os pecados Meus Sorte Entre os remidos Me concedeu Jesus O meu Salvador Deu-me a liberdade Liberdade Para servir A Deus Com sincero amor Cristo Converteu O meu coração Com o seu eterno poder E as trevas E as trevas Do mal Também Dissipou Agora Eu posso Ver Pela luz Deus da palavra Sinto Senhor Que com amor Me conduz Forças Receberei Virtude Saber Eferno Senhor Jesus Jesus Finalmente Entrarei Lá Nos céus Para ver A face De Deus Ó Que felicidade Cristo Me deu Pois Vou Habitar Nos céus Seguro Estou De que Jesus Me ajudará E lá do céu De força e fé Me proverá Se a ele Eu servir E a sua Lei cumprir Bem certo Estou De que Jesus Me ajudará Não deixará A minha fé Se abalar Eu seguirei Ao meu Senhor Sem duvidar Com o afeto Guardarei A doutrina Do meu Rei E neste mundo Orientará Meu caminhar Meu coração Está firmado No Senhor Alicençado Nesta rocha De amor Oh Cristo irá Me receber Quando Em glória Aparecer Irmado Estou No meu Bendito Redeitor De amor Um amor Imenso Santo E Celestial Sinto a glória Em Cristo Mestre Divinal Eu sou Pai bendito, transformou o meu ser, revelou-me a graça pelo Seu poder. Nada me separa do divino amor, que me une a Cristo, o meu Salvador. O fervor glorioso de servir a Deus, me conduz avante, rumo ao céu dos céus. Paz e vida eterna tenho por Jesus, bem-aventurança, regozijo e luz. Meu tesouro é Cristo, Ele é meu viver, quero ao Mestre amado sempre obedecer. Se for estentado, não deve ceder. Reze-se ao pecado até o vencer. Ser muito valoroso com fé que Deus dá, então o inimigo de ti fugirá. Não manches as vestes que Cristo lavou Para enganquecê-las, sangue de amor Reze-se ao pecado, procura imitar. Os que o vencerão sem desanimar. Sem forças se faltam para combater, Deus onipotente pode te valer. A quem busca auxílio, vitória dará. Já o mais confundido, Ele o deixará. Só em Cristo confia, seja noite ou dia. Renterás alegria em teu coração. Quem servir a Deus triunfará. Que tu seja o rei da paz, que é a nossa luz. Que me faz me forte, pela tua santa unção consolar. Quão grandes promessas fez Cristo, nosso Redentor. Crendo participarei com os santos no reino de amor. Temos em Jesus. Temos em Jesus, ó Rei, santo e eterno poder. Para que os santos no reino de Deus. Para que os seus fiéis possam todo o mal vencer. Cristo nos promete dar. Cristo nos promete dar. Vim a Cristo seguir. Haja paz. Haja paz. Haja paz. Desde os céus. Desde os céus. Haja paz. Sobre o povo de Deus. Deus. Real fortaleza que não se abalará. Jesus veio em nós construir. Em Deus, nossa crença fundada está. Em Deus, nossa crença fundada está. Aguardamos glorioso por vir. Haja paz. Haja paz. Desde os céus. Desde os céus. Haja paz. Haja paz. Sobre o povo de Deus. Divina fonte é Jesus de purificação. Pois sobre a cruz por nós verteu. O sangue da aspersão. E nesse sangue tem perdão. Quem nele crer e se entregar. E com sincero coração. Seu santo nome confessar. Consciência em paz. Jesus nos deu. Perante o grande Deus. Deus. Virto de graça lá do céu. Tenho os remidos seus. De gloriosa salvação. On. Sau避. Jesus nos deu. libertou aqueles que remiu, ao céu subiu o remidor, e os salvos subirão também, contemplarão o Criador na celestial Jerusalém. Amém. 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 A plenitude nós esperamos, ó Senhor, nela está a plenitude do Teu santo e imenso amor.